Uma das tendências que acredito vai se destacar é a pant curta, ou a pantalona curta, porque é uma peça que é versátil, tem lá suas ressalvas, claro, principalmente para quem é baixinho, mas é uma peça que dá para criar tanto looks mais sofisticados para algum evento, quanto looks para o dia a dia, mais descolados, então acredito que é uma peça que vale investir e que vai se destacar, você vai fazer sucesso nesse verão. Obrigado.